da galera de Campinas, mas o segundo tempo não deu chance de respirar, olha o Nilson trombando ali na área com o zagueiro André Beraldo repare no replay que é um lance muito difícil, o juiz marca a pênalti na cobrança o próprio Nilson e o Corinthians faz 2 a 1 na frente o time do Parque São Jorge e o Nilson manda a torcida do Guarani